Pitadinha da Palavra de Deus Afasta os meus pés de todo o caminho mal para obedecer a tua palavra. Salmos, capítulo 19, versículo 101 Todos nós temos uma escolha, fazer o mal ou fazer o bem. Aqui o salmista disse que havia escolhido não andar mais no caminho da maldade. E você, tem sido tentado a fazer algo mal? O que pode ser mal? Dar jeitinho ilegal para resolver coisas? Guardar mágoa? Falar mal de alguém? Duvidar de Deus? Esses são alguns exemplos, mas existem muitas outras coisas. É aí onde o inimigo está procurando uma brecha. Decida obedecer a palavra de Deus, pois a obediência gera bênção. Tenha um excelente dia, com fé e amor. Legenda por Sônia Ruberti